Olá, às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, ah, esses crentes vivem dizendo que já estão salvos. Ninguém pode dizer que está salvo, só Deus é quem sabe essas coisas. Enfim, mas a verdade é que um cristão pode sim dizer que tem certeza da sua salvação. Observe, em João capítulo 3, versículo 36, Jesus disse que quem crer nele já tem a vida eterna. Ele não disse que terá, o verbo está no presente, tem. Esse mesmo versículo diz também que quem não aceita o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador da sua alma, não terá a vida eterna. E a ira de Deus está sobre essa pessoa. Você viu como é simples entender a Bíblia? Eu me chamo Mel, que sou da Igreja Viva Fé e estou aqui para te encorajar a ser um cristão de verdade. Que Deus te abençoe. Para ouvir esta mensagem, novamente acesse umminutocondeus.com.br